Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vídeo tático, tava com saudade de fazer E acho que a gente já pode começar a pensar um pouquinho na temporada 2024 Acho que a gente já pode começar a imaginar um desenho da equipe pro próximo ano E eu tentei fazer um desenho bem coerente a partir de como a temporada terminou, né? Acho que dá até pra tirar o coelho aqui, botar o Madison, enfim Acho que faz pouca diferença do recado que a gente quer passar aqui Porque a gente quer falar desse jogadorzinho aqui Lucas Esquivel, que é um jogador que chegou no meio da temporada Acho que até o Atlético pensava em ter um pouquinho mais de calma com o Esquivel Acabou precisando jogar logo de início por causa da lesão do Fernando Ocupou uma posição de titular entregando um bom futebol desde muito cedo E acho que vai ser uma das peças mais importantes pra temporada que vem Porque é o cara que mostra o esquema que o Atlético vai jogar E eu vou mostrar isso pra vocês Por exemplo, essa foi mais ou menos a nossa formação base da temporada passada Que a gente jogava com três zagueiros, dois volantes, dois alas, dois meias e um atacante Uma formação bem atual Barcelona joga sim, Arsenal joga sim, Baylor e Verkilsen joga sim Manchester City joga sim Uma formação que vem sendo bem vista hoje no futebol como um todo Mas a partir dessa formação a gente tem a fase defensiva e a fase ofensiva E o Esquivel, ele permitia o seguinte A gente defender tanto num 4-4-2 quanto num 5-4-1 E eu vou mostrar pra vocês Porque o Esquivel é esse cara que ou é zagueiro ou é lateral Ele te oferece essa versatilidade Como o zagueiro ele fechava aqui esse corredor A gente tinha sempre um ala pelo lado esquerdo Podia ser canó, podia ser coelho, enfim E você tinha esse Esquivel fechando esse corredor aqui Pra não ter infiltração do adversário, sabe? Aí você tinha os jogadores aqui tentando fechar o espaço E o centroavante na frente Ai Thiago, mas eu acho que a gente não deve defender assim Porque atrai muito o adversário Acho que a gente tem que pressionar um pouco mais em cima E eu acho que isso só é possível por causa do Esquivel Porque por exemplo, se a gente bota o Kaká aqui de lateral Acho que fica tudo um pouco mais desorganizado O Madson na segunda linha Não é a posição característica E onde eles se sentem mais confortáveis Mas se a gente tiver, por exemplo Pablo e Bueno por aqui Você traz o Canobio pra direita Bota o Christian pela esquerda Deixa Esquivel E Madson de laterais Só um pouquinho o Eric Fernandes Só pra caber aqui Mantém Gamarra e Kaká Você entende como Você mudou completamente sua configuração defensiva Você mudou a altura da sua pressão Porque se você marca com 5 na última linha Sua pressão não vai conseguir ser tão forte Mais alta Nem o bloco médio Nem pensando no bloco alto Porque você vai ter muito mais gente Na sua última zona Então você vai ter sempre uma inferioridade numérica Na hora de pressionar E quando você chega nessa última linha também Você tem uma inferioridade numérica Mas você também consegue ficar bem distribuído Com os corredores fechados Porque por exemplo O adversário tá pelo lado esquerdo Ou seja A zona de finalização do adversário Acaba sendo centro ou direita Então assim Vamos tentar botar vários jogadores aqui O que isso acaba gerando? O Madson pode vir pra dentro Pro Canobio vir pra cá Então em nenhum momento você vai estar tão desprotegido Mas essa alternância entre linha de 5 e linha de 4 Isso é possível porque você tem um lateral Híbrido Eu gosto dessa expressão lateral híbrido Que permite uma formação híbrida Que vai se alterando A famosa metamorfose ambulante Isso é na fase defensiva Agora na fase ofensiva Olha como por exemplo A gente pode atacar Assim ó Pabllo de centro avante Você abre o Christian por aqui O Canobio por aqui Você tem Bueno Fernandinho Eric Aí você pode ter uma saída de bola mais apoiada Cusquivel Madson Sam Gamarra e Kaká Você pode atacar sim Ele sendo um lateral mais tradicional Mais posicionalzão Que em alguns momentos ele vai optar pela Pela ultrapassagem Mas vai estar aqui numa zona Pensando em muitos momentos Gerar triângulo Um jogo bem posicional mesmo Aí você pode também pensar Em trazer o Christian pra dentro Aí o Bueno vem um pouquinho mais pra cá Você volta a fazer o seu quadrado por dentro Pro Esquivel atacar a última linha Sabe Mas pô O Madson tem uma característica mais ofensiva Como é que faz com o Esquivel Cara, você abre o Christian Abre o Bueno Traz Canobio pra dentro Avança o Madson Traz o Kaká O Gamarra fica mais central E o Esquivel segura mais O fato do Esquivel ser um lateral construtor Por exemplo Permite que a gente tenha pela esquerda O Ponta Sendo o cara da amplitude E o lateral pelo outro lado Sendo o cara da amplitude pela direita A própria contratação do Léo Godoy Tem uma influência gigante do Esquivel Porque o Atlético não ia contratar o Léo Godoy Se ele tivesse um lateral direito Se ele tivesse um lateral esquerdo tão ofensivo Porque senão você vai ter muita gente no ataque E cara, desculpa Nem Fernandinho Nem Eric Tem a característica de ser o Wellington De 2019 De baixar aqui Porque a gente podia fazer essa distribuição de jogo aqui Mas você vai ter que fazer muito movimento O movimento ele começa a não ser orgânico, né? Porque por exemplo O Christian sai daqui Pra baixar Aí porra O Canobio sai daqui Vem pra dentro Você pra estruturar a sua equipe Você precisa mudar muito Mas a partir do momento Que o cara ele já tava aqui Ou como um terceiro zagueiro Ou como um lateral mais fixo E ele só sobe um pouquinho aqui Pra ajudar a construir Os movimentos eles ficam mais naturais E o cara pela direita Ele pode avançar com mais tranquilidade Porque ele vai ter a cobertura Desse zagueiro pelo lado direito E O ponta pela esquerda Vai ter o apoio do Esquivel o tempo inteiro Então É um cara que ocupa uma posição De construção Ocupa uma posição de primeira e segunda zona Mesmo tendo capacidade de atacar em muitos momentos Porque se o Atlético tá jogando contra Sei lá Um time Porra Fraco da Sul-Americana E precisa ter o volume ofensivo A gente pode fazer isso aqui também Libera o Esquivel, velho Libera o Esquivel Traz o Christian pra dentro Bota Bueno, Canobio e Christian por dentro E cara Bota os dois laterais ofensivos Hoje, por exemplo O Bragantino é um time que joga com 3x Jogadores na entrelinha O Baylor Verkills em alguns momentos Bota 3 na entrelinha Chaka Virtus E Hoffman Então assim É um cara que vai Te oferecendo Várias possibilidades Tanto ofensivas Como defensivas de jogo E são possibilidades Um pouco imperceptíveis São mudanças que Cara O torcedor ali Ele não vai sentir tanto Por exemplo O Esquivel tá aqui E o Christian aqui Ou o Christian tá mais aqui E o Esquivel aqui Não faz tanta diferença Mas pro jogo Porra Você Por exemplo Aproxima mais gente do Bueno Então você cria mais linhas de passe por dentro Sabe A mudança das peças Que o Esquivel Permite Faz com que o jogo do Atlético Tenha várias versões A gente já fez um vídeo Mostrando sobre isso Mas Acho que pra 2024 Até com os reforços Que chegam Ele continua tendo uma influência Muito grande Sabe Jogador que continua sendo convocado Pela seleção Argentina E assim Lembra o Zinchenko Um pouco no Arsenal Um cara que Segura um pouquinho mais Ou tá numa primeira camada De meio campo Às vezes até construindo Por trás mesmo Tô tentando lembrar outros O próprio Ake No Manchester City É um cara que Chamou bastante atenção No campeonato mundial agora Mas um cara que também Segura bastante Pra ter esse grill Sempre num contra um Mas quando precisa avançar Sabe avançar Então É um jogador muito atual Eu gosto muito Do Atlético Porque ele tem jogadores Com características atuais Às vezes a gente olha Outros times No futebol brasileiro Puta Mas esse cara Tem uma característica Meio nada a ver Mas o Atlético É muito Compatível Com o melhor futebol Que se joga hoje no mundo Eu vou trazer outros jogadores Nesse lado Mais tático Espero que tenha ficado claro Se não ficou claro Me avise Pra eu tentar melhorar O conteúdo Mas É isso É É um cara que vai mexendo Em pecinhas E a gente acaba Nem percebendo E acho que isso é um jogador Influente mais do que qualquer coisa Valeu pessoal Tamo junto a nós E acho que isso é um jogador